Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Eu quero começar por cumprimentar todas e todos os presentes e, obviamente, dirigir-me em primeiro lugar ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Matos Correia, e agradecer a sua disponibilidade e a forma como agilizou... Não resistam, convido a ser o cadastro. A forma como agilizou a sua pesada agenda para, em menos de 12 horas, pensei eu, o convite foi feito ontem à noite, estar aqui connosco hoje, o que, efetivamente, muito nos honra. Foi o PSD que me deu uma cunha. Eu sei, eu sei, eu sei. Ele é a nossa amiga, Sandra. Quero também cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, a Junta da Administração Interna, a Dr. Isabel Neto, por estar aqui connosco hoje, na qualidade de membro do Governo, mas também uma especialista em Direito Penal e sabemos que esta área lhe é muito cara, não só como membro do Governo, mas também nos seus compromissos políticos anteriores que desenvolveu, inclusivamente nesta Casa, onde muito trabalho fez no âmbito da Primeira Comissão, no que diz respeito a esta matéria. Agradecer aos nossos convidados e convidadas conferencistas, obrigada por terem dito presente, obrigada pela vossa presença e, sobretudo, pelos contributos que aqui nos vão deixar. Às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados, são só Sras. Deputadas, sabemos na Subcomissão da Igualdade que é sempre assim, infelizmente, porque quanto mais homens deputados e não deputados se implicarem, e ainda bem que as forças de segurança estão aqui representadas por um conjunto de efetivos, homens e também mulheres, quanto maior for a implicação de todas e de todos neste combate mais eficaz, é efetivamente a sua prevenção e o seu combate. Caríssimas colegas da Subcomissão da Igualdade, este é um trabalho nosso, ao longo destes três anos, que resulta neste momento na realização desta Conferência. Também cumprimentar todas e todos os participantes, em nome da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação e do Sr. Presidente da Primeira Comissão, que por dificuldades de agenda, por vezes muito difíceis de conciliar, não pode estar connosco como muito gostaria, quero agradecer de facto a vossa presença e a vossa participação e o compromisso também cívico e político na discussão de um tema absolutamente central na nossa agenda, a violência doméstica como crime público. A Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, também por motivos de agenda, não consegue estar hoje connosco aqui, como muito gostaria, no entanto, pediu-me para reiterar aqui o seu mais elevado empenho e compromisso político, não só da Sra. Ministra, mas de todo o Governo, como seguramente melhor vamos ver no discurso da Sra. Secretária de Estado, para prevenir e combater a violência doméstica e que se traduziu já num dia de luto no passado, dia 7 de março, que nos implicou em todo o país, em todas as pessoas, no reforço daquilo que é e deve ser intolerância a esta grave violação dos direitos humanos das mulheres. E também na Constituição de uma equipa interministerial, coordenada pelo Conselheiro Dr. Rui do Carmo, para, entre muitas outras coisas, e destaco, se elaborar um manual de procedimentos de forma a agir-se rapidamente, em 72 horas, logo após a apresentação da queixa, e que esse manual possa integrar a elaboração de planos de segurança por profissionais especializados relativamente às vítimas adultas e menores. É uma questão que está identificada como crítica e, portanto, nesta linha foi tomada já uma decisão ao mais alto nível para que possamos ter respostas urgentes. Pretendemos hoje, aqui nesta Casa da Democracia, uma reflexão conjunta, uma reflexão intersetorial e multidisciplinar sobre um tema que, como o Sr. Vice-Presidente já nos disse, pelas piores razões está hoje nos patamares mais elevados da agenda social e política da atualidade. Obrigada por terem aceito este nosso convite, por estarem connosco nesta reflexão conjunta que urge fazer sobre um dos mais graves problemas da sociedade portuguesa que, na atualidade, enfrentamos a violência doméstica. Sabemos que o problema não é novo, é antigo. Nos últimos 15 anos foram assassinadas 503 mulheres e mais de mil crianças e jovens ficaram órfãos e todos os anos cerca de 27 mil participações, segundo dados do RASI, são apresentadas às forças de segurança, o que equivale a uma média de 73 ocorrências por dia. Mas este ano, o assassinato de 13 mulheres e uma criança nos primeiros dois meses do ano fez despertar o alerta coletivo que muitos e muitas de nós já vínhamos sentindo para reforçar esta indignação relativamente a este flagelo e a esta grave violação dos direitos humanos das mulheres. Os relatórios do Conselho da Europa que conhecemos, o último sobre a aplicação da Convenção de Istambul, o grevio e da equipa, também aqui presente, da análise retrospectiva do homicídio em situações de violência doméstica, puseram a nu, destaparam mesmo as fragilidades estruturantes do sistema, pés embora, e temos que o reconhecer, todo o investimento público que tem vindo a ser feito de forma absolutamente transversal a diferentes governações para prevenir e combater aquilo que também, segundo os dados do RASI, é o segundo maior tipo de crime contra as pessoas. Hoje dispomos de instrumentos, dispomos de recomendações nacionais e internacionais e elas dão-nos conta do caminho pelo qual devemos seguir. E, portanto, está também reunido um amplo consenso político sobre esta matéria, prova também provada da discussão que vamos ter este mês sobre os diplomas apresentados pelos vários grupos parlamentares. Dispomos hoje de um quadro legislativo, obviamente sempre em aperfeiçoamento, mas que é um quadro já muito exigente na linha das recomendações e algumas delas até antecipando-se mesmo às recomendações da Convenção de Istambul. E, segundo este relatório do grevio, Portugal deu passos significativos, mas também há ainda muita coisa a fazer. Há duas décadas que se vêm elaborando planos contra a violência doméstica. Neste momento, o plano contra a violência doméstica integrando a violência contra as mulheres está integrado numa estratégia nacional mais ampla, Portugal mais igual, com o Horizonte 2030 acompanhando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao longo destes anos, com todas estas políticas a serem implementadas e o apelo também à diminuição da tolerância social face a este crime violento, as vítimas ganharam coragem, é importante dizê-lo, para denunciar os agressores. Antes silenciavam, por vezes de forma envergonhada, mas apesar de terem ganho esta coragem, muitas delas veem os seus apelos ainda hoje desvalorizados. Por isso, urge acabar de uma vez por todas com uma cultura de impunidade e desculpabilização das agressões, reforçar a formação, daí também o conjunto de entidades que convidámos e, obviamente, a coordenação entre os diversos alinhamentos que um sistema estruturado de intervenção articulada sempre exige. Sabemos, como disse o Sr. Vice-Presidente, que a violência contra as mulheres é uma violência de género, ninguém hoje tem dúvida disso, até porque assim é definida pelo Conselho da Europa que reforça a natureza estrutural desta violência que se baseia em relações de género, assentes em relações de poder no contexto da intimidade, está historicamente enraizada, daí que os obstáculos, porque são culturais, são muito difíceis de demover e, portanto, a nossa tarefa é uma tarefa difícil. Por isso, temos que estar unidos e unidas, de forma transversal e sem lutas politico-partidárias no que tem respeito a esta matéria, para que façamos desta área e possamos decretar uma tolerância zero, mas mesmo zero à violência doméstica, mas não só, tolerância zero à impunidade e tolerância zero, permitam-me que sublinhe, porque acho que é um aspecto muito importante à desvalorização das agressões. Dado que não há liberdade, e o Conselho da Europa também o diz, nem democracia, enquanto houver mulheres e crianças a serem agredidas e assassinadas. Os contributos que aqui nos vão deixar, através dos vários sistemas, intervenções e também saberes, são essenciais para encontrarmos formas eficazes para fazer face a esta grave relação dos direitos humanos, para legislarmos aqui nesta Casa de Democracia e onde se constroem leis, a legislação que porventura ainda tenha de ser feita para enfrentarmos este problema. Portanto, e para finalizar, quero agradecer mais uma vez o facto de terem dito presente, de estarem aqui conosco, os vossos contributos vão ser absolutamente essenciais para o trabalho que ainda temos que fazer, pese embora todo o que já fizemos até aqui chegar. Quero também agradecer aos serviços da Primeira Comissão, que em muito pouco tempo foram absolutamente inexcedíveis na organização de um debate deste painel que acabámos por desdobrar em três, mas o tema é o mesmo, são três painéis absolutamente sequenciais, achámos que era esta a melhor maneira de podermos promover este debate e no final dos três haverá um debate coletivo. Por isso, também queria dizer-vos que esta nossa conferência está a ser passada em canal aberto da ARTV, não sei se em direto ou sem diferido, mas irá ser ou está a ser transmitida em direto ou será transmitida em diferido no canal da ARTV. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença, pelos contributos que aqui nos vão deixar seguramente todos eles muito importantes e articulados para podermos fazer face a este grave problema que nos últimos dois meses, nos primeiros dois meses deste ano, atingiu proporções que ficaram acima de qualquer expectativa que sobre a matéria pudéssemos fazer. Portanto, o que é que ainda falta fazer, depois de tudo o que já fizemos, para decretar tolerância zero à violência doméstica, à impunidade e à desvalorização das agressões por parte das vítimas. Muito obrigada por terem vindo.